Vou jogar mais recuado pra pegar meus streaks, que eu já tô com um VTOLzinho. Nossa, quase que eu morri. Peguei o fósforo. Mais uma pro... Pro helicópterozão, fodido. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. É, também tô entendendo aqui não, tá difícil. Cala a boca aí, porra. Ô, mano, vai tomar o seu cú, porra. Cala a sua boca, mano. Cala a sua boca. Cala a boca, demônio. Ei, vai a merda aí, vocês, jogados de console e merda. Ai, assiste, lixo. Cara, se não fosse a gente, o Códio já tinha morrido pra você. Ai, assiste, bosta. Se não fosse a gente, ele não dá marcha no solo. Você joga de Ai, assiste, moleque. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem jogar no caso de entrada aqui. Duvido você matar 10. Se fosse que, ó, calma. Ele cai no nosso time? Cai no outro? Ficou contra, velho. É o Zuzu? Pegou a melhor arma do game, velho. É o Zuzu. Vai estupro, Cudelho. Fechou. Estupro. Pega a melhor arma, pega a melhor arma. Pega a melhor arma, pega a melhor arma que eu... Ah, nem fuderam, eu vou dar essa porra. Eu tô de cara, mano. Eu tô de cara, a cara é minha melhor arma. Ah, meu personagem tá com lepra, ele não corre mais. Saquei. Mas a gente não quer correr, cara. Vamos ver, cadê os consolidos? Ai, caralho, eu errei, mano. Ainda bem que o cara é ruim. Vou jogar mais recuado pra pegar meus streaks, que eu já tô com um VTOLzinho. A minha classe bugou, cara. Nossa, quase que eu morri. Peguei o fósforo. Mais uma pro... Pro helicópterozão, fudido. Dá licença, rapaz. Você quer vir me matar? Você chega perto de mim. Toma. Toma. Mano, vou soltar tudo e foda-se. Tô 13 barra zero. Cadê o consolista? Cadê o consolista? Cadê o M-Assist? Liguei o M-Assist, viado. Pô, usei o helicóptero na hora errada, hein, velho. Os caras morreram tudo. Agora eles vão spawnar e vão tomar, ó. Cadê aí? Vou soltar um fósforo branco. Fósforo branco nos caras. Que feio, gente. O Zuzu tá camperando lá. Padrão. Vai, helicóptero. Eu preciso sair do meio, velho. Senão eu vou tomar um fósforo na cabeça. Ai, caralho. Tomei mesmo assim. Nossa, que medo, mano. Por que eu tô sem pau, velho? Porra, não foi por querer, não, galera. Agora é o seguinte. Vou mandar o Vettel lá no Red Quartos. Ai, hein, me assiste. Ai. Eu acharia comédia se não fosse, tipo, a quinta vez que eu ouço isso do cara de PC. Ai, eu sou. Não, é, mano. É o povo assim. Que cara que mais escutou isso, velho? Véi, toda hora. Toda hora. Ai, console lixo. Ai, console lixo. Eu vou focar mais no objetivo, mas vou tentar pegar mais Streak também. Porra, esse Vettel aí não matou ninguém. Ou matou. Ah, não. Matou sim. Tentar pegar mais um pouquinho de Streak aqui nos caras. Só pra dar uma zoadinha. De leve. Nem fo... Nem metou. Uh, errei. Vou embora. Vou embora. Nossa, essa é a minha primeira partida também, hein, velho? Caralho. Você come. On Fury. Já foi 25 kills. Nossa, eu vou tentar pegar 100, mano. Imagina. Pegar 100 mais nos caras de PC. Eu vou... Eu vou dar uma tryhardada aqui. De leve. De leve. Só de leve. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Também é uma granada. Aleluia, velho. Caralho. Oh, os caras vão tentar fazer o objetivo, hein. Tem que segurar. Não, não, não. Pega não, caralho. Ai, caralho. Pegaram. É, porque esse é player tóxico, velho. Player tóxico tem em todas as plataformas, né? Mas esses de PC, mano... Caralho, eu vou te contar, viu? O cara tá jogando a 144 Hz e tá zoando. Mas, moço, pra quê, mano? Joga de boa. Joga tranquilo. Mas, não. Tem que zoar. Então, tem que tomar uma palmadinha no bumbum, né? Não dá zoar. E também eu peguei... Caralho, no geral, peguei o sol. Pega. Solta aí, solta aí, solta aí. Vamos tricar esses caras fodidos, velho. Que? Caralho. Cara, 10 centímetros de distância, velho. Você tá louco. Ah, meu Deus. Me cegaram. Pegou o helicóptero. Pegou a minha bunda. Boa, boa, boa. Solta, solta, solta. Eu tô com 4 kills. Vou dar uma seguradinha. Vixe, errei foguinho. Mano, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu... Colocar a testa. Tomei. Tirei tudo. Que bosta. Tirei tudo pra poder fazer a jam. Já já terminei, velho. Vou colocar a testa. Mano, eu vou tentar segurar esse objetivo aí. Porque os caras tão tentando ganhar, velho. Pode deixar, não. Tirei tudo pra poder fazer a jam. Tirei tudo pra poder fazer a jam. Tirei tudo pra poder fazer a jam. Inclusive, eu quero ver onde que eles estão spawnando, ó. Achei. Vou segurar o objetivo, velho. Caralho, viado. Quase que eu morri. Nossa senhora. Pegou, pegou? Pegou, 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 pegou. E eu morri também. Não morri, não morri. Mas, nossa, eu tô praticamente morto, velho. Tá gostoso, né? Nossa, velho. Cê é louco. Quem que era o cara que zoou, gente? Não, não. Era o... Zuzu, Zuzu. Nível 23. Zoando. Zoando. No final, eu vou falar. Então, você é o Zuzu no 23, né? Ai, 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 ai. O famoso Zuzu no 23. Não, aí você quer ver que ele vai botar a culpa no M Assist? Vai falar... Ai, se eu tivesse o M Assist, eu também jogaria bem. Eu vou falar, se eu tivesse... Eu te vi... Eu vi... Ah, na mira automática é fácil. O cara taca porra de um mouse na mão. Tipo, sério que o cara acha que é mais fácil jogar no controle que no mouse, velho. Não é possível. Não é possível. Cê é louco, mano. Ô, eu tomei três flashs de uma vez. Eu desisti da vida ali no momento. Tinha mais o que fazer, não. Esse Azião do time dele aí é o quê, mano? O que ele era? Ele era mouse na porta também ou era controle? Ô, eu não sei, velho. Tem mais de um cara que é de PC, né? Morre não? É um capeta. Caralho, nerfaram essa pistola demais, velho. Dei quatro tiros no cara e ele não morreu. Vou usar mais a car mesmo. Vou pegar ela só de perto assim, ó. Pra arregaçar de perto. Boa. Ai, choraste. Ai, choraste. Morreu no spawn. O cara spawnou na minha frente. Caralho, eu vi ele nascendo, velho. Ô, eu queria pegar mais um vetorzinho aqui, mas não sei não. Eu tô preferindo ruxar, velho. Vou tentar subir aqui no... Nossa, mano. Vai ter três caras aqui, mano. Caralho, viu? Caralho, o cara desviou, mano. Pronto. Bora. Bora. Nossa, vem todo mundo com essa porra aqui pra... Ai, ai. Olha os caras aqui, velho. Boa. Mano, por que que o cara tá ali, velho? Esse Zuzu tem demência, mano. O cara subiu no... Nossa, não é possível que ele tava mirando lá no fundo. Me recuse. Ih, tomei do Zuzu, ó. Safado, tava lá no meio. Mano, vou tentar proteger esse headquarter aí. Cara, eu vou levar o meu pote, o cara vai fazer... Ó, 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 ó. Tem uns caras aqui no... Escritório, hein. Levei uns dois safados aqui. Eu vou proteger um pouco aqui o meio. No meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Bem no meio. Caralho, galera. Vem me ajudar, galera. Galera, o cara aqui é ruim, galera. Ativante é horrível, galera. Peguei. Morri. Morri. Caralho, que merda. Tava quase pegando streak. Acho que faltou umas duas kills pro Vettel. Mas beleza, tamo ganhando na pontuação, nas kills. Tá tranquilo. É isso aí mesmo. Quero ver o regaço. Porque se for zoar, tem que ser pelo menos bom, né, véi? Não sei... Não pode ficar zoando os outros se você não joga muito bem, saca? Mano, o cara tá todo bugado, véi. Que isso? Caralho, mano. Vettel! Vai tomando, vai tomando seu cu, porra. Vai, solta o Vettelzinho aí também. Você tem mais streak depois do Vettel? Tem, eu li copro três kills. Segura, 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 segura. Ah, ele voltou. Tem que ser de mim. Mentira! Meu Deus! Caralho! Nossa, errei o cara fudido, véi. Mas não tem problema não. Consegui matar o outro ali. Vamos matar esse aqui. Ih, errei, mano. Boa, boa, boa. Dá uma segurada aí, guerra. Nossa, quebraram o trem rapidão, véi. Que isso, cara. Caralho, o Vettel não matou ninguém, mano. Caralho, que merda, hein. Ô, tô ficando sem munição. Alguém tem caixinha de munição aí? Ai, deixa eu dar aquela carregada monstra aqui. Ai, tomei nas costas, viado. Já tão aí. Mas tá de boa. 54 killzinha. Mobilex 61. Meu Deus, que regaço, véi. Que que é isso? Eu vi essa monstra aí, mesmo, na sua mão. Com as coisas dessas assim, mano. Pode ser essa aí, é fútil, mas é a lega dos dias, mano. É gostosinho demais. É muito bom, mano. Não, e a gente sempre joga na moralzinha, né? De boa, não chega zoando, não. Mas, moço, vem zoar pra você ver, rapaz. Que que ele tá achando um moleque? Que puta que pariu. As criancinhas que tá foda, véi. Ai, você me jogou. Me derrou. Me desculpe o seu cara. O que eu mais ouço é, cala a boca. Do nada, o cara tá no chat do jogo. Cala a boca. Então, não sei se você sabe, mas chat do jogo, sabe? Nossa, vai ter uns trouxa bem aqui, ó. Nossa. Oh, eu também quase peguei, véi. Faltou... Eu quase peguei duas vezes. Faltou duas kills nas duas. O que que tá acontecendo? O cara aqui, mano, eu vou chegar... Eu tento aqui, mano. Só pra falar e hoje tá aqui no... Japonês safado! Hacker é lixo! Ai, o cara tá me chamando de hacker, véi. Mano, isso é muito bom. Mano, isso é muito bom, véi. Na moral, melhor coisa que tem, os caras chamarem de hacker. Melhor coisa... Ai, ai. Mas já tem um cara aqui. Ai, você faz uma língua. Vai passar um aqui do meu lado. Hack no console. Boa. Boa, boa, boa. Boa, guerra. Boa, boa, boa. Caralho, muito boa. Nossa, quase. Quase levei o Zuzu. Ai, Zuzu! Volta aqui, Zuzu! Oi, Zuzu! Ai, mano. Tá muito bom o choro desses caras, véi. Mano, se eu tivesse com uma arma melhor, eu ia ter pegado mais... O VTOL, boda da porra, viu, mano? Uh! 64, mobilete 74. Aí sim, mano. Tô gostando de ver. Véi, se eu tivesse pegado os VTOL, mano, eu tinha saído de 100. Pô, perdi dois VTOL, véi. Ah, não tinha porra, mano. Eu queria ficar com 3 segundos agora. Ó, mano, que maluco lixo, cara. Véi, os caras tão no PC desse jeito, mano. Que que é isso? Que que é isso, véi? Vú, 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 você me matou uma vez? Parabéns! Pô, pô, chegou em cima, chegou em cima. Vai, vai, vai. Eu vou tentar também, véi. Dropar 280, mano. Você é louco. Uh! Tomei na mina, véi. Que bosta. 67, falta 13. Vou dar uma ronchadinha agora no final. Pô, tipo assim, tipo assim não, meu amigo. Nossa senhora, todo mundo nascer, todo mundo nascer. Correndo pro meio. Se bem que eu acho que o tempo vai acabar, não vou conseguir 80, não. Mas foi uma partidinha massa, véi. Aí, vamos acabar com essa bagaça aqui rapidão. Vai, 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 finaliza, finaliza, finaliza. Boa, boa, boa. Agora dá pra estender um pouquinho. Chega no ouvinte, chega no ouvinte. Eu tinha que ter ido de cara ali, dava pra ter levado geral, véi. Mas tem problema não. Tá tranquilo. Mano, é agora, hein. A hora do regaço, é agora. Ué, tiro na testa do cara, não matou, véi. Porra, eu falo muito essa arma, mano. Você é louco. Vou puxar. Olha o Zuzu falando, vou puxar. Ah não, Zuzu, não puxa não. Só se for puxar outra arma. Vou puxar M4. Imagina. Não tô dando conta, não. Ai, tinha que entrar nessa porra aqui. Ih, já era, acabou. 74. Que isso, véi. Ué, mas... E aí, mano, você viu aí? O que foi isso, Zuzu? Olha aí, Zuzu. O que foi isso, Zuzu? O cara ficou quieto. O que que tem? O que que tem? O que que tem? Ah, Zuzu. O que que tem? O que que tem? O que tem que ser? Tchau.